Oi pessoal abençoado, tudo bem com vocês? Espero muito que sim né? Começando mais um vídeo no canal e pessoal hoje eu vou trazer para vocês uma receitinha de bolo de arroz cru. Espero muito que vocês gostem né? E é isso aí, bora lá para o vídeo. Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui e hoje nós vamos fazer uma receitinha né? Vamos fazer um bolinho de arroz cru. Então aqui meus ingredientes que eu vou utilizar já estão todos separadinhos aqui ó. Aqui tem duas xícaras de arroz cru né? Que eu deixei de molho de um dia por outro. Uma xícara de óleo. Pessoal esse aqui no fundo é leite que eu usei a mesma xícara para medir o óleo. Ó, meia xícara de leite que é 120 ml. 120 ml de leite né? Meia xícara de leite, três ovos, uma xícara de açúcar e duas xícaras de arroz. Pessoal hoje eu trouxe para vocês a minha xícara para mostrar aqui, tá vendo não? Ela tem 240 ml. E aí vamos lá começar a iniciar a nossa receitinha. Então pessoal, já vou começar aqui adicionando né? Os meus ingredientes no liquidificador. Primeiro né? Eu vou adicionar aqui meus ovos. por outro. Parabéns. Parabéns! Parabéns. Parabéns! Pessoal, se você estiver ouvindo Barulho aí no fundo Não reparem não Que é meus sobrinhos Meu sobrinho que está aqui E Mariana, né? E tem outra sobrinha minha também Que está aqui hoje Se tiver algum barulho aí no fundo São as crianças E agora, pessoal, nós vamos bater Tudo aqui E já já Eu volto com vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau 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 Pessoal Agora dá uma mexida aqui Para ver se não ficou nenhum E nenhum caroço de arroz E torno e dá Mais uma batida por alguns minutinhos Então, pessoal Certifiquei que não ficou nenhum grãozinho de arroz Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó E vou dar mais uma pulso E vou dar mais uma puladinha Só uma puladinha aqui Para que o fermento se dissolva E já Já está pronto Aqui ó Nosso bolo já está Batidinho aqui Pessoal Eu vou ver se eu tenho um coco ali Que eu vou acrescentar nessa Mistura aqui Pessoal aqui eu tinha um pouquinho de coco Ralado aqui, bem pouco mesmo Vou aproveitar E vou estar acrescentando aqui na minha Massa Só que eu tinha Aqui mesmo, não precisa Colocar não É porque eu tinha ali E eu quis Acrescentar Agora Eu vou Agora eu já vou Acrescentar A minha Mistura aqui ó Na minha forma Ó Minha forma está Montada com manteiga E farinhada com farinha Ó Ó Vou adicionar na forma Aqui Ó Adicionar na forma E já Vou levar Pronto Pronto E aqui pessoal ó Só vou levar Pra assar Meu forno já está Pré-aquecido Pré-aquecido né A 180 graus Eu vou levar lá pra assar E assim que ele estiver pronto Eu volto aqui com vocês Pra mostrar o resultado final Pessoal ó Pessoal ó O bolo acabou de ficar assado Que está quente 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 Assim que ele estiver Frio Eu volto a mostrar pra vocês Pessoal Ignora o barulho Que as crianças Brincando ali Minha sobrinha Tá aqui E os outros também Tá ali brincando Ali fora Então se vocês ouvem Um barulho no fundo De criança São eles brincando Viu Pessoal Meu bolo Ele está Um pouco no morno Mas eu vou Tentar Desinformar Ele assim mesmo Tentar Desinformar Ele assim mesmo E olha que lindo Pessoal Que ficou Muito bonito Pessoal Que ficou bonito Bonito Ainda está Um pouco Quente Bem bonito Nosso bolo Ficou Pessoal Mesmo Morninho Ainda Eu vou partir Aqui Pra vocês verem Tá fofinho 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 Olha Ó Bem fofinho Ó Como que ele está Branquinho Fofinho É bem gostoso É bem gostoso Pessoal Façam Que vocês vão adorar E foi isso Né Essa foi a nossa receitinha De hoje Espero que vocês Tenham gostado Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau